Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar da BYD, ou BID, enfim, que confirma o lançamento de carros elétricos no Brasil em 2022. Não conhece essa empresa? Vamos comentar sobre ela neste vídeo, tá? Lembrando que eu estou pegando a notícia da Inside EVS, link na descrição do vídeo, né? Se inscreva no canal, deixa o seu like para dar aquela força, é muito importante, vamos lá, falar destes carros, né? Ou dessa empresa aqui para vocês, tá certo? Enfim, vamos lá. Marca chinesa se prepara para fazer o lançamento a cada 3 meses entre elétricos e híbridos plug-in a partir do ano que vem, né? Então, uma promessa bem pesada. A BYD, né? Confirma que irá começar a vender carros elétricos no Brasil. A montadora chinesa, que está presente no Salão de Mobilidade Elétrica e Cidades Inteligentes, realizado aí no dia 23 a 25 do 9, tá? Então, está rolando hoje em São Paulo, no Pacaembu, disse a Motorum Inside EVS, né? Onde eu estou pegando a notícia, que finalmente passará a comercializar veículos de passeio zero emissões no país. Segundo o Apuramos, a marca... A Motorum apurou, né? Estou pegando a notícia deles. A marca chinesa começará a trazer carros elétricos e também híbridos ao país a partir de 2022. O plano é fazer um lançamento a cada 3 meses a partir do ano que vem. E na lista de modelos estão incluídos o SUV elétrico da BYD, que se chama TANG, né? Legal. Além do também elétrico SONG e o sedã, também chamado RAM, que tem variante 100% elétrica e híbrida plug-in. Então, temos bastante lançamento previsto dessa marca, né? E a cada 3 meses, um, é bastante coisa. Um dos modelos mais promissores é o TANG, tá? Que eu estou deixando a imagem para vocês e eu vou nomear o carro aí para vocês. É um SUV com quase 5 metros de comprimento que possui versão de 5 ou 7 lugares. O trem de força é composto por dois motores elétricos, um em cada eixo, capaz de fornecer 365 kW ou 496 cv de potência com tração integral permanente. A bateria possui 82,8 kWh de capacidade suficiente para percorrer 600 km com uma única recarga no ciclo aí NETC. Cara, sendo bem sincero, eu não sei que ciclo é esse, mas o carro consegue rodar até 600 km, tá? Já o RAM, chamado RAM, possui 4,98 m de comprimento, 2,92 m de entre-eixos e conta com um motor elétrico que produz 163 kW, o que é equivalente a 221 cv no modelo de tração dianteira. E 363 kW, o que seria 493 cv, que é o 163 mais 200, que como é motor elétrico, dá para somar. Na variante de tração integral, a aceleração de 0 a 100 acontece em 3,9 segundos na versão mais potente. Então, o carro realmente é um super esportivo. Vale aí ver por quanto um carro desse vem aqui para o nosso mercado. O sedã se destaca por ser o primeiro modelo da marca equipado com baterias de lâmina, que se chama Blade, prometendo autonomia de 506 km na versão de 65 kWh e até 605 km na versão de 77 kWh, ambos pelo padrão NETC, tá certo? Menos rigoroso que as certificações WLTP, que é o mais conhecido lá, principalmente na Europa. O carregamento rápido da AC, de 30% a 80%, pode ser feito em 25 minutos ou 10 minutos de recarga para até 135 km de autonomia em condições ideais. Então, basicamente, se você vai para um restaurante e ele tem esse sistema de carregamento, num almoço você vai estar com 100% do carro. Isso é muito legal. Enquanto que o SUV elétrico, que se chama Tang, a bebida Tang, já está sendo vendido nos mercados internacionais, como a Noruega, o sedã Ram deve seguir o mesmo caminho, ampliando a presença externa da BID no segmento de veículos de passeio. E no Brasil, a marca tem se destacado com as vendas do furgão elétrico BID ET3, que figurou entre os 5 veículos elétricos mais vendidos no país no primeiro semestre de 2021. Quer dizer, está vendendo bem, né? Pra caramba! Em breve, saberemos mais sobre os modelos elétricos e híbridos que devem chegar ao Brasil, mas uma coisa é certa, o leque de opções da marca é bastante amplo e abrange desde subcompactos urbanos mais espartanos e as SUVs aí bem equipados e com padrão de qualidade mais alto, como os modelos já mencionados por aqui. Cara, a gente está vendo novidade aí, né? De carros chineses, de fábricas chinesas, né? Hoje mesmo foram dois vídeos em relação a isso. A BID chegou ao Brasil em 2014, tá? Eu não conhecia essa empresa, sendo bem sincero. E atualmente possui três fábricas no país, onde produz ônibus elétricos, painéis solares e baterias voltadas para veículos mais pesados, tá? Atualmente, a empresa está envolvida em grandes projetos com a implementação do primeiro VLP, que é o veículo leve sobre pneus elétrico no país, aqui no Brasil, né? Em São José do Campo, lá do campus, em São Paulo. E também o do primeiro VLT de Salvador, um modelo monotrilho com 22 km de extensão na capital baiana. Então, quer dizer, é uma empresa que está aqui, não é necessariamente com veículos de quatro rodas, mas existe um bom investimento no São Paulo e em Salvador para fazer esses trenzinhos, né? Vou chamar assim, sendo bem mais simplista. Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha desse carro, tá? Eu vou deixar a imagem do Tang, eu já vou editar, né? Deixar bonitinho para vocês. Vou deixar do Song e tal. Enfim, vocês vão estar bem informados aí de que cada modelo eu estou falando, tá certo? Enfim, deixem nos comentários aí o que vocês estão achando. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais. Valeu! Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.